Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bash, Bash não, Crash Band Put 2, já que eu tirei o Bash, eu acho que tinha uma fase que eu passei recentemente que o nome era Crash Bash, aí eu fiquei um pouco confuso, mas enfim, eu estou aqui rumo para conseguir as gemas coloridas, não lembro qual a cor que pega nessa fase, mas é colorido e tem cor, vamos que vamos. Dessa fase que já tem coisa pra caralho aparecendo, desse negócio que você, desde o início, desse negócio aí que você se esconde, desse chão, você já fica esperto porque não é uma abeninha só não, o bagulho é doido, essa fase eu tenho tudo? Ih, eu nem sei dizer. Pronto, passei. Ô caramba, esse bicho é uma desgraça. Ah, já tinha até tirado o babaco. Pelo menos estava cheio de proteção. Pegava nem herpes. Essa escada aqui, ela não é bem uma escada. E é assim que você vai em direção ao negócio do... da gema colorida dessa fase. Ô caramba. Ah! Que susto. Ah, é só isso. Tá, eu tenho que ficar bem atento a esse maluco atirando as coisas. Quando o tiro dele passar aqui... Ah, merda. Caramba, mano. Porra. Eu sei que eu tô protegido, mas ainda assim... Merda. Que cagada foi essa? Caceta, mano. Agora é só correr em direção ao fim da fase. Não sei por que explodir isso, não. Só o que quis, mesmo. Ah, a gema roxa foi conseguida. Agora eu tenho que ver qual é a outra fase que tem essa última gema aí. Eu não sei se... Será que foi? Será que foi esse igual? Obrigado. Então, nessa parte aqui, que começa a aparecer esse cronômetro, você zarpa, zarpa muito, assim, você tem esse tempo aí pra chegar no final da fase. Então, assim que você passa por essa parte aqui, começa esse cronômetro a apontar, e você tem esse tempo aí pra chegar no final da fase. Pô, caramba. Ah, boa, hein? Boa. Eu tenho quase certeza que essa parte aqui da frente é merda. É, eu tenho que estar com pelo menos uma máscara até esse lugar aí, senão fodeu. Opa, consegui passar aquela parte sem levar nenhum dano. Tô com aqui a mascarinha de reserva, tranquilão. Vamos ver o que mais esse mundo ninja pode me oferecer. Cagada, achei que eu ia levar um pau desse bicho. Porra! Dei um mole no final aqui agora, hein? Nossa Senhora do Céu! Sete, seis, cinco, quatro, três... Será que vai sumir? Eu acho que... Não sei se sumiria não, mas acho que não sumiria não. Agora eu vou pegar, começar a coletar as caixas dos lugares, aproveitar que eu já consegui... Consegui aí todas as gemas coloridas. Vamo que vamo! Cara, explodir... Esse negócio do gelo é uma desgraça. De novo... Certo! Quero... Uma desgraça do cão Não quebrar certas caixas E eu acho que, não lembro se no primeiro ponto que eu estava fazendo a primeira vez eu pensei Ah não tem como fazer tudo, então que se foda Eu não sei se eu falei e pensei isso Porque também estou sentindo que foi por puro desleixo meu Tec Dez caixinhas Descobre aqui os nitros Oh demônio Ué Vamos lá, tem que ir aqui mas tem que pular muito alto Foi, foi Glória a Deus Aqui a câmera nesse Eu até cheguei a ver um vídeo pessoal fazendo do Insane Trilogy Com os gráficos melhorados Só que Lá a câmera melhorzinha né Dá pra ver melhor Aqui não dá pra ver não Ao menos eu não achei nenhum ângulo que desse Mas enfim vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo vou estar continuando fazendo o negócio de todas as Todas as caixas etc E vou completando Estou em 77% agora E a meta é 100 ou 102, 104 Sei lá Então é isso Até o próximo vídeo É nóis Tchau Obrigado.